A parceria António Zambuji e Azeitonas está a funcionar. Este é o primeiro concerto aqui no primeiro dia no palco Sunset. Como é que te chamas? Elisa. Gostas muito de Azeitonas? Gosto, gosto. Mas porquê? Ah, porque tem músicas especiais, diferentes e pronto, e cantam muito bem. O Miguel já o conheço há mais de 10 anos e desde a fundação dos Azeitonas já tínhamos feito algumas parcerias, mais recentemente o Miguel fez uma música para o meu disco, para o meu último disco, participei no último disco deles também, com a música dos Anda Comigo Ver os Aviões e mesmo em concertos ao vivo isso tudo já existia, não tão intensa como hoje aqui. A viagem do Porto, dos Azeitonas? Normal, sempre faz parte da estrada, faz parte da estrada, a estrada faz parte dos concertos, por isso é normal. Mas hoje aqui vai ser talvez o início de uma nova etapa nas nossas parcerias. Isso quer dizer que ainda reservam muitas surpresas em conjunto? Hoje sim, hoje vai ser tudo surpreendente, de certeza absoluta. Para o público e para nós. Para o público e para nós. A grande vantagem do Rock in Rio é que nós conseguimos chegar a um tempo público, se calhar num concerto normal não chegaremos e assim é uma oportunidade deles conhecerem também a nossa música. Obrigada.